5 editais que eu quero ver em 2022, Rodrigo Marcelo aqui, já chega atacando o like, inscreva-se no canal, o conteúdo aqui é o melhor e vai chamar geral, beleza? Então, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo porque o conteúdo aqui é o melhor de todos. Bom, a gente sabe que 2022 será aí um ano de muitos concursos interessantes, beleza? Então, você já tem que estar estudando pra ontem. E eu vou contar aqui pra você agora 5 editais que eu quero ver esse ano, editais quentes, editais interessantes, editais que muitos aí, né, é sonho em entrar nesses órgãos públicos. Lembrando que eu não vou falar aqui por ordem, ah, esse aqui é melhor que o outro, não, não vou falar aqui por ordem, a ordem aqui não importa, é o grau, o grau de importância desses editais saírem esse ano, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, 5 editais. Bom, Receita Federal, beleza? Receita Federal, gostaria muito de ver o concurso da Receita Federal, concurso da aposentabilidade, concurso top, massa, é um concurso que você tem que estudar no médio e ao longo prazo, é um concurso que você tem que ter uma preparação diferenciada e é um edital que gostaria muito de vê-lo aí em 2022, beleza? No 2022, quero muito ver o edital aí da Receita, tá legal? Outro concurso top também que eu quero ver, concurso do INSS, concurso também show de bola, é um concurso que geral sonha em trabalhar no INSS, é um concurso também que você tem que estudar via pré-edital, não adianta, ah, vou esperar o edital sair, você pode estudar pro INSS, mas, mas, focando em outros concursos também, porque não adianta, só vou fazer concurso quando sair no INSS, não é assim que funciona, você pode participar de outros concursos que cobre ali algumas matérias do INSS, assim você já vai treinando, já vai colocando em prática seus conhecimentos e lembre-se, questões se repetem, tá legal? Outro concurso top também que quero ver muito aí em 2022, tem tudo pra sair, concurso do Embasa, concurso do Embasa, concurso top também, concurso que geral quer entrar, é, concurso que, ó, já tá rolando já há um tempo, né, desse edital sair, nada desse edital sair, e quero muito, quero muito ver aí o concurso do Embasa, tá bom? Então, você que tá estudando pro Embasa, pode continuar estudando, conforme eu falei aqui, vai participando de outros concursos, tá legal? Nada te impede de você se preparar pra outros concursos, fechou? Outro concurso aqui também top, né, outro concurso top é, já é focado aqui pro meu estado, mas a galera aqui do canal gosta muito quando eu falo sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, o governador Cláudio Castro já declarou que esse ano teremos aí o edital para soldados, muita gente quer se tornar policial, né, eu mesmo já passei no concurso da PEMERG, quando era pra eu seguir em frente nas demais etapas, eu não fui, não fui no psicológico, né, eu desisti de entrar na PEMERG, beleza? Eu quase me tornei policial, mas eu não quis, né, e na época também eu tava louco pra entrar, eu queria, porque eu queria ser policial, e não, e eu passei na prova objetiva, né, já com as novas matérias, eu peguei toda essa mudança, que antigamente só caía em português, em matemática e em redação, hoje caem mais matérias, incluindo também a redação, eu tive o privilégio de fazer duas vezes o concurso da PEMERG, eu fiz em 2009 e 2010, passei em 2010, já com o novo formato, com as novas matérias, beleza? Eu sei como passar na PEMERG, né, eu sempre falo aqui dicas, informações pra você estudar, e esse edital vai sair, vai chamar de dar, tá bom? Então estude, se dedique aí, tá bom? Outro concurso também, que gostaria muito de ver, o concurso da Colurbe, né, Colurbe, é, a Colurbe aí, é uma companhia aí de, que mexe com manutenção, né, mas mexe com limpeza, e vai sair, o, tá pra sair o edital da Colurbe, se você acessar o próprio site lá da Colurbe, eles, é, já pediram até ao, ao Eduardo Paes, a autorização do concurso e tal, né, se você acessar o site oficial, agora, nesse momento, você vai ver lá esse informativo, então gostaria muito, muita gente quer entrar na Colurbe, é uma prova que é, é fácil, não é uma prova difícil, porém, é aquela coisa, a prova fácil, muitos aprovados, então, você tem que fazer a diferença, tem que ir pra gabaritar, pra garantir, né, uma das vagas, porque não adianta querer, ah, vou lá pra fazer o mínimo, não adianta, né, tem que, o concurso da Colurbe é fácil, então, você tem que ir pra acertar todas as questões, pra garantir logo a sua vaga, porque, é uma prova, é não uma prova difícil, então, você tem que fazer a diferença, beleza, então, é isso aí, cinco editais que eu quero ver esse ano, em 2022, deixa aí embaixo nos comentários, quais são os editais que você gostaria de ver aí, né, no mundo dos concursos públicos, que você gostaria de participar, uma prova que você gostaria de fazer, deixa aí, a gente vai batendo papo, a gente vai interagindo, beleza, até o próximo vídeo, fico por aqui, fui!